Olá, answers e valentinas! Como estamos? Eu estou bem trevoso hoje. Com esse microfone mais boiolinha que eu pintei. Mas hoje eu tô trevoso, porque eu vim falar dele... O menino Lil Nas X. O pequeno Nas X. Quem diria, né, que ele ia causar tanta polêmica beijando uma cobra viado, descendo de polidense pro inferno, dançando no colo do satanás, e ainda roubando os chifres deles, tornando o novo satanás? Quem diria que isso ia trazer tanta polêmica, né? Mas não foi só isso, não. Porque além do clipe, teve acusações de plágio, do visual, da estética do clipe da FKA Twigs, o cellophane. Ele também lançou um tênis com a temática satanás, que tinha uma gota de sangue no vão da sola. Mas ele também teve música no topo do Spotify, e mais um recorde pra carreira dele. E sabe qual que é o melhor? O Lil Nas fez tudo isso de consciência limpa. Teve meme, teve polêmica, e é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Você e eu. Breno Moreiru. Sou sommelier de tretas gringas de tutupau, que sou o arroba Breno Moreiru no Instagram, no Twitter, no TikTok, e também no Spotify, com três amigas e um podcast viajante. Mas vamos começar falando de Lil Nas. Primeiro, eu queria só dar uma biografia rápida dele, porque Monteiro Lamar Rio, Lil Nas X. Esse é o nome dele por completo. Ele hitou quebrando um recorde com Old Town Road, que foi a música que ficou por mais tempo nas paradas da Billboard. Sim, essa foi a música que fez morada nessa parada da Billboard. Ele é ariano, não é à toa que ele tá adorando todas essas polêmicas. Ele nasceu no dia 9 de abril de 1999. Isso tudo bem distribuído em 1,86m de altura, porque ele é cantor, ator, rapper. Não teve nada a ver esse porquê, né? Mas enfim... Ele também é entregador. Entregador na empresa Ai Conceitos Coesão e Aclamação. Porque eu estou adorando tudo o que o Lil Nas tem entregado pra gente durante essa breve carreira, né? Que espero que seja bem longeva. Gastei. E eu digo que ele é entregador na empresa Ai Conceitos, porque ele misturou rap com country. jogou a verdade dele nesse clipe muito bem produzido que... Nossa, você entra nos comentários de tudo que ele posta no Twitter e é só os tradicionalistas lá reclamando. Ai, gente, não troca a fita. Deixa o menino. Detalhe que, no auge do sucesso de On Tower Road, ele resolveu sair do armário. Assim, sem pressão de ninguém. Simplesmente porque ele sentiu que esse era o momento certo. A partir de então, ele tem focado todas as suas energias em fortalecer a cultura gay. Muito obrigado, Lil Nas. Eu me sinto fortalecido já. E, por ser tão fiel à sua verdade, a cereja do bolo é Monteiro. Call Me By Your Name. Vamos deslinchar um pouco esse clipe? Por quê? Ele mesmo, o próprio Lil Nas X, falou que essa é uma música intimista e vulnerável. Corajoso. Detalhe que isso foi baseado em fatos reais de um rolo que ele teve no verão passado de 2020. Caso você não tenha percebido, a música leva o mesmo nome do filme Call Me By Your Name. Que, aliás, eu não gostei. Se você gostou, parabéns. Que bom. Não tô aqui pra gerar nenhum embate. Pra ser sincero, eu só fui entender o significado desse negócio de Call Me By Your Name, Me Chame Pelo Seu Nome, porque o Lil Nas explicou que isso ele falou que é uma coisa de amantes, um jeito especial de amantes se chamarem. Eu achei tão idiota isso no filme. Vamos já destrinchar o clipe aqui porque o clipe começa com Welcome to Monteiro. Monteiro é Bem-vindo ao Lil Nas X. Detalhe que esse clipe, ele tem três momentos diferentes. E é muito legal ver que essa transição é feita com as cores. Porque primeiro ele começa lá debaixo da árvore tocando seu bom violão. Ele que é ao mesmo tempo Eva e Adão. Diga três vezes rápido. É viadão? É viadão? É viadão, Lil Nas. É viadão. Eu só posso fazer essa piada porque eu também sou viado, tá? Eu tenho a licença poética de viado pra tal. Dito isso, ele está lá, né? Debaixo da árvore tocando seu violão. A cobra vem. Mas essa cobra, na verdade, se parece com um homem e seduz ele fazendo aquela analogia, né? Com a coisa da Eva e do Adão que a cobra é o pecado. E aí ele vai para ser julgado por esse pecado. E aí ele foi todo barbezinho de rosa. E é só ele no clipe, tá? Ele faz todos os papéis. Está certíssimo. A pandemia está aí. A gente não pode abusar, né? De outras pessoas interagindo muito pra se proteger. Fez muito bem, Lil Nas. É o mundinho dele, né? Monteiro. Não é à toa que ele te via estar em todas as caras. Aí ele é julgado. Na hora que ele está ascendendo para os céus, ele falou assim, o quê? Eu estou sendo julgado porque eu sou viado? Não. Não, não, não. Vou pegar o meu bom polidense e vou descer para o inferno, galera. Aí ele desce para o inferno, seduzindo, chega lá, vê o Satanás e fala, Oi, Satanás. Tudo bom? E aí ele dança no colo do Satanás e quando o Satanás está todo o sugar dad de Satanás, está todo seduzido pelo novinho, o novinho quebra o pescoço do Satanás e rouba o chifre dele. E o clipe termina com ele colocando a coroa e o olho brilha, a asa sobe com um botão de couro e só de cueca e assim ele se torna o novo Satanás. É isso, clipe. Acho que uma das coisas que mais retorna esse clipe foi a cena do polidense que, infelizmente ou felizmente, não sei, né? Essa cena é muito parecida com a cena do polidense do clipe da FKA Twigs, o celofene. Aí eu não sei quem chamou quem, eu sei que o responsável pelos visuais do clipe da FKA Twigs botou a boca na internet e aí FKA e Lil Nas conversaram e ele se retratou sobre isso, né? Vou ler aqui o post que ele postou no Instagram. Quero enaltecer a FKA Twigs e o Andrew Thomas Hwang. A estética de celofene é uma obra-prima. Quero agradecer aos galhos... Ah tá, traduziu Twigs. Quero agradecer a Twigs por me ligar e me informar sobre as semelhanças entre os dois clipes, pois eu não sabia que eram tão próximos. Só estava animado para o vídeo sair. Eu entendo o quão duro você trabalhou para dar vida a esse visual, a essa estética. Você merece muito mais amor e elogios. Olha, isso sim é um jeito pacífico de se resolver uma treta. Parabéns, viu Lil Nas? Detalhe que essa foi uma das duas polêmicas que ele fez questão de ir a público falar sobre. Claro que esse clipe rendeu muitos memes. Memes de ouro. porque o Lil Nas saiu da fase rodeio, cowboy, para a fase stripper do satã. E eu amei, viu? Ó, gente, vamos parar com essa coisa de satanismo, que não sei o quê. Não é sobre isso, clipe, se você não entendeu, tá? Não é sobre isso. Por favor. Os religiosos nos Estados Unidos, nossa, estão enchendo o Twitter do menino de reclamação. Ai, pra quê? É arte, entendeu? Oxe. O meu meme preferido é esse do Patrick com as trancinhas do Lil Nas descendo de Polidense pro inferno. E o melhor é que o próprio Lil Nas faz os memes. Ele tá lá alimentando, porque ele coloca assim, é sério que vocês estão há cinco dias falando de um cara que vestiu isso em público? Ele com essa roupa laranja maravilhosa? E também muito parecido com a moça do Family Guy, é o meme dele de Patrick antes de 2019, né? Cowboyzinho e 2021 a própria Stripe. Tem também o Zétero, né? Se segurando pra assistir o clipe do Lil Nas. Ai, gente, esse clipe entregou muito. Não só os memes são um exemplo de divulgação, de divulgação pesadíssima. Por quê? Teve ele falando que ia fazer um pix pro povo que estivesse escutando a música ou... Triste que eu não vi isso a tempo. Teve pastor reagindo a esse clipe e teve ele próprio lançando um vídeo que é você no banheiro do inferno enquanto tá tocando a música dele Come By Your Name do lado de fora. Ai, gente, seu menino faz tudo, né? E a cereja do bolo foi o sapato do satã. Ô, gente, o povo fez polêmica demais e encucou até com a Nike. Sim, a Nike que faz tênises. Isso por quê? Pra trabalhar ainda mais na divulgação do clipe, ele lançou essa parceria com um coletivo de artistas que se chama Mischief. Esse tênis estava sendo vendido a 1.018 dólares. Foram 666 unidades produzidas e a última, que estava na posse do Lil Nas, ia ser sorteada. Até aí, tudo bem. Detalhe que esse tênis não foi fabricado pela Nike. Esse coletivo de artistas comprou 666 unidades e customizou. Certo? Isso, eu estou contando porque é muito importante pra gente entender toda essa treta envolvendo Lil Nas, Mischief e Nike. Tuto palo? Só pra gente entender como esse tênis foi alterado, eles compraram tênis preto. Eu não sei se ele já vem com a sola vermelha ou não, mas na sola eles injetaram uma gota de sangue. Tem também um adereço com pentagrama no cadarço. E uma citação de Luke, que deve ser Lucas em português, né? Que é 1018. É salmo. Eu não entendo muito, desculpa. Mas a citação quer dizer Eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu. É o Lil Nas, né? Descendo do Polidense. Aí eles também customizaram a caixa. O tênis foi todo customizado. E atrás tem também o nome do Lil Nas. Naquela parte que você puxa pra calçar o tênis, acho que no mesmo dia todas as unidades foram vendidas. Só que o que fica parecendo para o grande consumidor é que esse tênis foi fabricado pela Nike. Afinal, a marca tá ali, né? O apelo da marca é muito maior do que o coletivo de artistas o Mischief. Porque todo mundo conhece mais a Nike que esse coletivo. É óbvio, né? E aí a Nike se viu envolvida com o satanismo. A marca gostou? Não! O processo foi o seguinte. A Nike estava processando a Mischief não diretamente o Lil Nas. Porque foi esse coletivo que entrou na customização do tênis. O advogado da Mischief afirma que 600 unidades já haviam sido despachadas. Porque a Nike queria que parasse a circulação por completo dos pedidos e eles fossem devolvidos pra Mischief. Pra, assim, eliminar a circulação desse tênis antes de chegar no pé do povo. A Mischief afirma que esse objeto seria tratado como um objeto de arte e não necessariamente vestível. E aí, Miley Cyrus, Hannah Montana, filha do Billy Ray, que fez parceria com o Lil Nas, apareceu no Instagram usando esse tênis. E aí, o argumento da Mischief caiu por terra. Por completo. Só que, essa medida de interromper a distribuição dos tênis, porque a temática era satanista, não foi a mesma medida tomada quando no passado essa mesma marca lançou o Jesus Shoes, os tênis do Jesus, que vinha com uma cruz adornando o cadarço e também na sola tinha gotas de água benta, que tinha sido abençoada no Rio Jordão, eu acho, mas todo mundo ficou de boas, porque Jesus bem, satanás, mal, Jesus humilha o satanás. Oh yeah! E aí, o Lil Nas foi pro YouTube fazer um pedido de desculpas. O vídeo começa com ele segurando o tênis e fala assim, eu queria me desculpar por... E aí a música dele começa a tocar. Gênio! Gênio! A divulgação está pesadíssima! Aí lá nos comentários ele coloca assim, I'm so sorry, poxa, peço muitas desculpas. Vou deixar aqui o link das desculpas de verdade. E o link é o link do vídeo dele. Deu pra entender? Porque assim, eu como viado vendo esse clipe, olha, eu fico muito orgulhoso. Não é pela temática satanista, não. É pra ele estar vivendo a verdade dele. O Lil Nas está sendo muito corajoso em desafiar muitos preconceitos dentro do rap. Porque ele, certa vez, ele inclusive negou que ele era o administrador de um fã clube da Nicki Minaj no Twitter por medo do preconceito. Além disso, no meio do rap é muito difícil a gente ter um rapper abertamente gay. Outra coisa que tem penado não só dele envolver toda a religião é o clipe com coreografia. Que clipe de rap que você já viu com coreografia? Eu vi poucos. Lil Nas está aí pra representar. Pra você também entender a importância desse clipe, a importância pro próprio Lil Nas e pra comunidade, foi a carta que ele escreveu pra ele aos 14 anos. Ele coloca assim, Querido Monteiro com 14 anos, eu escrevi uma música com o nosso nome. É sobre um cara que conheci no verão passado. Eu sei que prometemos nunca ser aquele tipo de gay. Eu sei que prometemos morrer com esse segredo. Mas saiba que isso vai abrir portas para muitas outras pessoas queer simplesmente existirem. Saiba que isso é muito assustador pra mim. As pessoas vão ficar com raiva, vão dizer que estou forçando uma ideologia. Mas a verdade é que estou. A ideologia para fazer as pessoas ficarem longe da vida de outras pessoas e pararem de ditar quem elas deveriam ser. Enviando meu amor pra você daqui do futuro. Eu achei muito bonito. Só um viado adolescente sabe todo o sofrimento que a gente passa. Além disso, ele postou outra mensagem um dia depois do lançamento do clipe que foi no dia 26 de março de 2021. Dizendo o seguinte, Passei toda a minha adolescência me odiando por causa das merdas que vocês pregaram que aconteceria comigo porque eu era gay. Então eu espero que você esteja bravo. Continue bravo. Que você sinta a mesma raiva que você nos ensina a ter de nós mesmos. Eu imagino tanto que esse menino sofreu. Putz. E se você assistiu o clipe me conta o que você achou. Me conta o que você está achando de toda essa polêmica do Neuzas. Se você assistiu o clipe me conta o que você achou. Se você já era fã do Leonas e o que você está achando de toda essa polêmica. Leonas está te agradando? Ele está me agradando. Eu gostei bastante do clipe. Me siga lá no Instagram e no Twitter e no TikTok arroba Breno Moreiru. te espero no próximo vídeo e um beijo neném. Ah, só um recado. Esse vídeo está sendo gravado antes do 100k. Então, eu só queria agradecer. Estou muito feliz por essa marca. Ano passado eu estava planejando que se eu atingisse certos números um ano depois do canal seria um sinal para eu continuar. E aqui estou. Aqui continuarei. Muito obrigado. Tchau.